Né, mo? Vai você, vai. Dirige, dirige, por favor. Tem que ir no... Ah, cê não quer jogar? Ah, eu vou levar pano, vai. Vai, eu vou. Será água? Ai, cara, eu tô com... Bora soltar o carro e sair correndo? Tá bom. Eu vou sair do carro, cê vai pular, no 3 cê vai pular, tá? Tá bom. Ai, meu Deus. Vai, cara. Uh. Opa, calma aí, eu encerroi. Aí, perdeu bala, perdeu bala. Perdeu bala. Vai. Meu Deus, cara. Não, mano, por que que eu tô fazendo isso, gente? Não sei. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Uh. De direto. 1, 2, 3. Ai, meu Deus. Não, o carro entrou na frente, pula. Vai de novo, William. Vai do teu. Cadê o carro? O carro bateu, cara. Eita, entra. Vai, cara, mano. Vai, 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 deixa eu entrar. Mano, tem que ir direto, mano. Pode atacar, não. Vão parar a gente depois. Vai, vai direto, vai direto. Calma, calma. Eu tô vindo atrás da gente. Eu ia pegar no CD. Vai, 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 não. É, cara, mano. Tô gravando, pula. Tem que ir. Vai, 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 vai. Eu vou me matar, eu vou me matar. Eu não aguento. Não, não aguento. Vai, 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 vai. Você tem que fazer uma... Bora chamar o cara aleatório. Que acabou de iniciar no jogo. Não, vai, vai, vai de novo, vai de novo. Entendeu? Você quer que eu faça? Eu levo o carro, cara. Se eu quiser. Você leva? Eu levo. Mas você leva e vai sozinho. Eu não tô nessa, não. Eu tô com medo, cara. Não. Você quer que eu faça? Eu vou fazer aqui, tá? Daqui, daqui. Daqui, daqui. Vai. É o carro. Ele vai no passagem. É o seu, cara. Isso aí te faz aqui, tá ligado? Ó. É dele que é. É, é. A gente vai... É o kit aqui. Você lembra pra onde que é? É pra esquerda. É aqui? É, vai. Tá bom, eu vou de aí. Se quiser pegar embala lá de trás. Ó. É o que tem. É o que tem. E não é que ela... É louca. Eu quittei, cara. Você quitou? Eu quittei, mano. Eu quittei, mano. O jogo travou? Eu quittei, quittei. Mano. Que calça. Caralho. Eu gravei. Eu gravei, cara. Eu gravei essa porra. Podre de você. Meu. Nunca mais eu já gravei.